Tá avançando, São José do Belmonte, tá avançando. A Prefeitura de São José do Belmonte tem avançado na área da saúde, pois saúde é prioridade na gestão do prefeito Marcelo Pereira. Já são 12 unidades básicas de saúde da família em funcionamento, com atendimento médico e odontológico, também com equipe de enfermagem semanalmente. Estão em funcionamento as unidades básicas de saúde da família do Bom Nome, Empeja, Cacimba Nova, Coab, Vila Delmiro, Assudinho, Sendro, Vila Fortuna, Serrote, Carmo e Jatobá. Foram construídas as unidades básicas de saúde da família dos bairros de Cacimba Nova e Vila Fortuna. O governo municipal reformou e ampliou para melhorar o atendimento dos usuários as unidades de saúde da família do Jatobá, Bom Nome e Doutor Adelmo, na Vila Delmiro, e reformou os postos de saúde das comunidades de Mariola, Empeja e Cabaça. Foi realizada a contratação de novos agentes comunitários de saúde para cobrir todas as áreas do município. A unidade mista Alta Magalhães conta com dois médicos plantonistas todos os dias. Também a unidade mista Alta Magalhães dispõe de uma equipe médica realizando cirurgias de médio e pequeno porte duas vezes por semana, além de encaminhamentos para os hospitais de referência do nosso estado. A unidade também oferece consultas ambulatoriais com médico ortopedista semanalmente, com uma média de 100 atendimentos mensais. A Secretaria de Saúde oferece exames de imagem de ultrassonografia e raio-x, além da oferta de exames laboratoriais realizados na própria unidade de saúde. Prefeitura de São José do Belmonte, construindo o futuro. A Secretaria de Saúde